Falou que os outros desraia quando fumo baseado Eu não sabia que o Noia tava fumando mesclado Eu vou atacar e eu sou aguentado Eu quero muita energia, vou atacar Caô versus NLP Caô Caô Vocês gostam de uma bagunça, né? Uma baguncinha chique 30 segundos que começa o sapatiparinho aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê, família, levanta a mão aí, tenha maldade Caraca, tô numa rei Demorou Demorou Vai, 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 vai Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rir Rock Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rir Rock Se lembra eu, eu vou enxergar, mandar o som Bater no FL, tendo tipo ragazão Sai ligado meu parceiro, hoje cê tá de maca Corpo tá CL, direto pra Jamaica DJB é gol, assim é muito louco Doi em Itaquera, daqui é pra três coco Sabe por que esse moleque, é só pipoco Até chegar na final, eu vou matar três louco É assim que a gente faz Vou até o fim, tá ligado em qualquer gente Eu viro sai a ti Sabe por que é parceiro, então pode pá Primeiro eu te mato, depois sendo um patear Só que cê tá no fódio Porque maior que o amor e a paz é o ódio Vou te ensinar maluco, na Jamaica vamos ataca Pra buscar o verdinho é só cê subindo o paca Cê não se localiza, não sabe nem sua brisa Sem maldade, chuta e se analisa Vai pra Jamaica, pega lá o avião Com cinco panto no bolso a viagem é de prensadão, Jão Pra mim você é lá roubado, vai ficar frustrado Fumando beca e tá louvado Cauã, você não é da minha laia Se for fumar comigo no primeiro trago cê desmaia Aí já ficou difícil Você não tem o livro Barulho pra esse rounder É isso, família Aê, sem mais delongas Barulho para quem gostou das imaginas de caô Diferentemente barulho para quem gostou das imaginas de FLP 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 1 a 0 Mas aê, tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Sander Só levanta a mão, cala aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aceito menos, hein? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Já chegou o sabadão, coloca essa melhor vez Se na onde você está Já chegou o sabadão, coloca essa melhor vez Se na onde você está Viver o ou, 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 ou Eu já nem quero derrubar quem está no meu caminho Eu brinco as faixas, eu coloco isso com fio Eu não derrubo, nem todos meus inimigos Eu deixo eles de pé, pra eles sentirem que está comigo Entendeu? Eu gosto de olhando o meu olho Matar mesmo e deixar vocês de molho Se eu cair no chão, eu te explico pra você Eu vou levantar como velhão, PCNP Não importa, levanta com o pé na porta Porque eu vou fazer a coleta mesmo que nem a minha horta Não importa, aquilo que você plantar O importante é colher no lugar que você precisar, pai Que você caia no momento Sabe que é que eles sempre tem um argumento Não importa, também tem que eu vou derrubar Se eu caio, eu vou levantar Deles não posso falar Eu vou fazendo quando eu faço rio A galera respeita Ele já falou que vai fazer a colheita Então isso aqui é meio lógico O seu freestyle é meio abro E você é meio tóxico Você entende? Como a gente faz? Essa é minha rima Eu sou bem capaz Conhece só o Paga Moleque tem ginga Vamos pegar aquele thread 20 lá no Cinga E a gente vai daquele jeito Faz aquela rima Eu vou no refeito Falou que os outros desmaiam Quando fumo baseado Eu não sabia que o Noia estava fumando mesclado Eu vou bater do coração aqui na fora Eu vou bater do que o moleque desenrola Direito de um impoupar digno É isso, Cauê na voz 4222 4222 Se vocês pedirem um terceiro Então levanta a mão Levanta a mão aí em casa Levanta a mão aí atrás E volta pra cá O terceiro round vai ser lindo Não é a pedra que os caras estão falando aí, mané Pedrada Cara Os caras estão meio Estão à frente É, eles são... É Solta a DJI, né meu truta? Mais avançados Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eita Levanta a mão Olha o grito E aí 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 Levanta a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você ama o hip hop Levanta a sua mão Eita ele 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 E aí Uou 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 Olha no seu Mas só olha o olho indivíduo E você Fuma K-11 Arrombado Queima no K-9 Com K-2 Do outro lado Aí fica difícil, né K-1 Sem maldade Agora você vai virar meu fã Falando Paca Do Singa Já era Tá que aguentando Todas as piqueiras Que tem em Taquera Doente Se coloca no seu canto Depois retomar o espanco Olha só parceiro Que cabaço Você falou primeiro Tupaca Até entre João Sem braço Eu tô seguindo Ó que louco Quando a casaca aí Não fica aguenta Só ponto o dedo pro outro Tá vendo Como o céu Corre Eu falei da favela Eu não falei Que era o corre Pai Não vem me forjar Se não Não vai arrumar E parceiro Não deixo pra depois É tanta fake news Que eu vou achar Que você vota 22 Eu tô entendendo agora Olha só que fruta Eu já vou mostrando Que a gente tem conjunta Não parceiro Se eu votar no Bolsonaro É pra trocar ideia Coelho e estrada de barro Vai Porque é o seguinte Vai picar o pescoço Porque não fecha em 20 Meu parceiro Aqui não tem prótese Eu não voto nesse cara E nenhuma hipótese Sabe por quê? E qual bom já falou Só de pensar em votar Já voltou E matar já matou Por isso que é fiel Esse arrombado convocou Pensou parceiro Porque não é ficar o osso Pericola comigo É só pra degolar o pescoço Regolar o pescoço Olha que entendeu Como você vai degolar o dele Se eu já degorei o seu A gente vai cantando Olha a rima faça Aqui não tem espírito E morto não mata Eu que voto 22 Ó seu infeliz Regola meu pescoço É isso que ele quis Entendeu? Maisão Eu rimo com a minha voz É isso que ele quer É nós matando nós Muito barulho pro terceiro round Quebrada Ae Corda rápida e rasteira Pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou Da cima de caô Barulho pra cima De FNP Pra um só e com vontade De quebrada Eu sei que vocês podem mais Eu sei muito bem Todo mundo tá dando risada Da rima Vocês não vão voltar na parada Vai ficar de abstenção É pra voltar aqui dia 30 Já falei aí família Ae Barulho pra cima de caô Barulho pra cima de FNP Caô pra próxima fase Muito barulho pro FL Aí quebrada Na moral Vai dar um salve Só dá um salve Fala quem é você Como é que te acha do ex Qual que é a parada Salve Ae família Tá ligado Tio Jassu da casa Mano Só tenho o Instagram Tá ligado Fora de rede social Não tenho nada Se ver minha cara Lá no Facebook Não vai arrumar nada Que eu não uso O bagulho é só Instagram Arroba FL Patrão Zona Leste tá na casa Qualquer lugar da Leste Vai trocar nós E do mundão também E aos Raul no mundo Hein